Fala Hélio, quanto tempo tem esse motor e qual outro carro que esse motor equipa? É o seguinte, esse daqui é o Turbo 200, esse daqui não é uma Strada, é um Pulse Então esse motor está há dois anos nesse veículo aqui e equipa as versões Turbo do Pulse Esse daqui é um ímpus, o mais completo E também a Strada, com o mesmo motor, olha pra você ver, a mesma motorização E também o Fiat Fastback Então tem na Strada, tem no Fiat Pulse e tem no Fiat Fastback E agora acabou de lançar o Peugeot 208 com esse mesmo motor Um motor moderníssimo, turbo, um turbo de baixa inércia que já tem bastante torque em baixa rotação Acoplado a uma caixa CVT de sete marchas Que deixa tudo muito liso, muito gostoso de andar Com um baita desempenho e uma economia sensacional Esse motor é corrente banhado no óleo Motor com sistema multi-air já de última geração Que regula a abertura e fechamento das válvulas Então é simplesmente sensacional Então tem aqui na Strada, tem no Pulse também E tem no Fiat Fastback E agora no Peugeot 208 Na linha Peugeot, a mesma motorização O que muda é que de um pro outro Tem uma calibraçãozinha diferente A potência e torque é a mesma Mas a entrega de potência é um pouquinho diferente Dependendo do produto Beleza meu amigo?